Bom dia, boa tarde ou boa noite! Está no ar o primeiro Rock News, a sua pílula semanal de notícias do mundo da música e, claro, do bom e velho Rock'n'Roll! Agora, toda quinta-feira, você acompanha aqui o quadro Rock News, né? Esse programa rapidinho sobre as notícias da música, não só sobre Nirvana, também sobre Nirvana, mas outras bandas e você vai poder ficar por dentro aí das notícias, sejam elas velhas, novas, atuais, futuras... Olha, rapaz! E pra começar, vamos para as notícias da música! No quadro Notícias da Música, você vai ficar por dentro das notícias mais recentes, notícias antigas, comentários e tudo sobre aí seus artistas prediletos e os artistas que estão se destacando na música Isso mesmo, Michel Teló! Não! Então vamos para a primeira notícia! Foram lançados fones de ouvido da banda ACDC Isso mesmo! Depois de Motorrad, a banda ACDC foi aí a protagonista homenageada aí e tiveram fones de ouvidos lançados com o nome da banda A empresa que faz o fone de ouvido é uma empresa alemã E o produto sai em torno de 99,99 euros O equivalente a 271 reais, fora o frete O Matt, ex-baterista do Guns N' Roses entrou no estúdio para gravar um novo disco e não como baterista, hein? Nesse álbum, ele canta e toca guitarra e violão na maioria das músicas e o baterista é um outro integrante da banda Matt definiu o novo trabalho como uma miniatura de The Dots e vai além, ainda diz que é um misto de Pink Floyd Mas não é o primeiro disco de Matt O primeiro disco foi lançado em 2003 que se chama Hollywood Zen O ex-guitarrista dos Smiths, Johnny Marr lançou no dia 14 de janeiro um novo videoclipe para a música Upstarts A música faz parte do novo álbum solo de Marr O novo álbum é intitulado como The Messenger e o lançamento está previsto para o dia 25 de fevereiro Com o fim dos Smiths, em 1987 Marr tocou com várias outras bandas mas nunca chegou a lançar nada como carreira solo até agora Acontece agora, no próximo dia 25, em São Paulo uma espécie de pontapé inicial para o festival Lulapalooza Ou Lulapaloza Ou Lulapaloza A produção vai promover shows com as bandas Toque Savana, República e Revolts SP que fazem parte do elenco do festival na Galeria do Rock Os shows começam às 14h no feriado, aniversário da cidade E o melhor, a entrada é franca Lembrando que o festival acontece em São Paulo nos dias 29, 30 e 31 de março no Jockey Club e tem como atração principal Pure Jam, The Killers, The Black Keys, entre outros Se quiserem ver a programação completa do festival eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo do vídeo para vocês acessarem o site do festival e ficarem por dentro É imperdível E falando em Lulapalooza A banda Agridoce com a cantora Peach termina a sua turnê no dia do festival E a cantora promete um novo álbum lembrando a velha escola com bastante rock'n'roll O trailer do novo álbum da banda Paramore já está no ar O disco que leva o nome do grupo será lançado no dia 9 de abril muito embora a lista das músicas não tenham sido reveladas Sabe-se, no entanto, que o primeiro single cuja capa é esta aqui se chama Now e vai ser lançado no dia 22 Paramore será o quarto álbum do grupo desde o primeiro lançado em 2009 E termina aqui o primeiro rock news para vocês aí do YouTube da internet compartilhem curtam favoritem para ajudar deem sugestões isso aqui é apenas um piloto um primeiro programa podemos modificar mas a ideia é essa pegar as notícias as últimas notícias que saíram na internet na mídia, enfim e trazer para cá para vocês com um breve resumo para vocês ficarem por dentro aí de todas as notícias do mundo da música e do rock e claro, os vídeos do Nirvana continuam aqui no mesmo canal só para lembrar rock news toda quinta-feira aqui no canal Nirvana Brasil meu nome é Gabriel Pugliani e até a próxima e até a próxima